Passamos a apresentar o programa Destaque Gaúcho com Bavenir Breia. Muito bom dia Rio Grande do Sul, estamos entrando no ar com o programa Destaque Gaúcho, maior audiência empresarial do nosso estado do Rio Grande do Sul. O programa Destaque Gaúcho que é transmitido pela rede Ubra, para todo o Brasil, através de emissoras de canal aberto em todo o Brasil, também para 30 milhões de parabólicas e também a NET. Porto Alegre. Hoje matérias inéditas gravadas no nosso estúdio, que você vai acompanhar a partir de agora, porque o programa Destaque Gaúcho está no ar. E vamos a nossa primeira matéria do programa Destaque Gaúcho. Vou falar de uma clínica muito importante, que recém-inaugurou, meio ano está no mercado, mas é uma referência já a nível de estado do Rio Grande do Sul, HM Geriatria da Cidade de Dois Irmãos. Está conosco, seus idealizadores, Elisabeth Maia, bom dia. Bom dia. Prazer em receber aqui no estúdio. O Ivoneiro Maia, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo, Ivoneiro. Obrigado. Ivoneiro, vamos apresentar a HM Geriatria para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. HM Geriatria, nós surgiu agora, estamos no mercado há seis meses, mas temos um projeto de dois anos e meio que a gente estamos construindo. E isso é algo que nós tínhamos para fazer há bastante tempo, um projeto que nós gostamos do que estamos fazendo. Então, por isso que nós... São 40 apartamentos há seis meses. Fiquem dois e mais localizados. A gente sabe muito bem que tanto o Ivoneiro quanto a Elisabeth são da cidade de Novo Hamburgo, que trabalhavam no setor de telefonia, resolveram abrir essa clínica. Vocês vão acompanhar a partir de agora por imagens, HM Geriatria, que é realmente espetacular. Quantos apartamentos nós temos lá? 40 suítes. 40 suítes. E aí, seja bem-vindo ao Rio Grande do Sul e ao Brasil, quem se habilitar. Com certeza. Muito bem. Elisabeth, profissionais qualificados têm que ter para atender os hóspedes. Porque os hóspedes são pessoas aposentadas, né, que vão para essa clínica, né. São pessoas com uma idade, uma terceira idade, diria assim. Mas também pode ser aceito pessoas mais novas, né. Sim, acima de 60 anos. Acima de 60 anos. Isso, ou com necessidades especiais. Também. Também. E o tratamento, por exemplo, aqui a minha assessora colocou profissionais qualificados, médicos, técnicos, enfermeiros, têm que ter essa qualificação. Sim. Quantos colaboradores têm? Hoje nós contamos com 29 colaboradores. 29 colaboradores. Isso. Cada uma das suas áreas, né. Sim. Aí, lá é servido, além dos apartamentos, fica também à disposição do hóspede, refeição, refeição, tudo que se refere à sua boa estadia no local. Nós temos hoje seis refeições diárias, contando com o café da manhã, um pequeno almoço às 10 horas, o almoço, 15 horas nós temos o lanche da tarde, e das 18h às 19h, nós temos a janta. Tá certo. Falando do atendimento, Elizabeth Maia, atendimento é 24 horas. Sim, 24 horas. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Ou seja, médico, enfermagem, alimentação e todas as necessidades ao qual eles precisam. Aí, se precisar de um médico, assim, vai ter esse médico também? Sim, porque o nosso médico, ele é o diretor técnico, né. Ele faz parte do atendimento da clínica e mais a parte de sobreaviso. Sobreaviso. Sim, nós precisamos, fora do horário dele. Do horário, às duas, três da madrugada, ele vai estar à disposição. Exatamente. Mesmo assim, deve ter uma pessoa especializada atendendo ali, dia e noite, 24 horas. Sim, que são os técnicos. Técnicos de enfermagem. Isso. Muito bem. E o que me chamou a atenção também, na HM Geriatria, é o serviço de agularia, né, Ivone? É um hotel, né, você pode ficar um dia, dois dias, dois anos, três anos, vinte anos. Exatamente. Vamos explicar isso para o telegrama. Pode passar um dia, se quiser, entrar de manhã e sair no final do dia. Ou, se quiser, ficar um final de semana só, que nem tem muita gente que viaja. E pode deixar seus familiares conosco, o tempo indeterminado que quiser. Nossa, que beleza. Maravilhoso. Tem algum convite para fazer? Assim, Elisabeth, que você gostaria de fazer? Por o Rio Grande do Sul, que está te acompanhando, para conhecer a tua clínica. Nós, quando nós pensamos em HM Geriatria, nós pensamos em conforto e qualidade de vida. Porque eu acredito que todas as pessoas, ao chegarem à terceira idade, elas devem ter isso como prioridade, não como necessidade. Nós gostaríamos de receber todas as pessoas que têm essa necessidade em suas casas. Ou seja, pessoas que têm familiares com necessidades especiais, aos quais ficam sozinhos, desacompanhados, para que eles possam vir conhecer a nossa estrutura, o nosso atendimento e se identificarem conosco. Porque nós estamos aqui no mercado para fazer a diferença. Bom, quero recomendar que está o endereço eletrônico, o telefone para você do Rio Grande do Sul, que nos acompanha há 15 anos na televisão. Sabe que o nosso programa só recomenda o que tem de melhor no nosso estado. Você do Brasil, que quer se hospedar em dois irmãos numa clínica referencial, está aí. HMGT, o telefone dele, o seletor, para você entrar em contato. Quero agradecer a presença aqui no estúdio, da Elisabeth Maia, muito obrigado pela atenção conosco. Eu que agradeço. Ivonir Maia, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Seja bem-vindo aqui. Obrigado. 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 Obrigado.